MÚSICA 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 O melhor pra viver Buscando o lítio O melhor pra viver Buscando o lítio O melhor pra viver A dor desse novo Do algo melhor Eu não canto na cidade Isso ao meu redor Tá tudo por lá Um bebe de ti No culo no culo O melhor pra viver Do algo melhor 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 Olha a turismo, olha a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A turismo é a turismo, a turismo é a turismo A CIDADE NO BRASIL 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 Cando de canto de coisinhas Cando de bonitos para competir Cando de cantando de coisinhas Cando de bonitos para competir O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?